Eeeeeeeeeeeeeeeeeee Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Oi ee Oi ee O que que você tá fazendo? Não sei Não faça isso, não Ok Beleza, oi Tudo bem? Tudo? Se eu não quiser eu não vou aí Ah fechou então, é assim Nem vou querer mexer a bola nenhuma não Só fazendo isso aí pra colaborar com o seu vídeo aí. Olá. Até que, afinal de contas, eu não quero nada com você. Eu só quero views. Ô, loira. Que isso que eu quero? Isso que eu gosto de dinheiro. Oh, my God. Aí a pessoa assiste esses vídeos e tá ligado. Nossa! Nossa! Meu Deus! Caraca! Caraca, olha isso! Caraca, morado! Olha a cagada, olha a cagada. O cara me levantou. Caraca, como? Que golaço, pô. Nossa, isso merece. Isso merece. Moleque, na moral, que duck lindo que você deu agora. Nossa senhora, isso foi muito bonito. Eu nunca tinha feito isso. Acho que foi o gol mais bonito dessa vida, né? Foi, foi. Pior que foi. Caraca. Caraca! E o cara contribuiu com ele, rapa. Eu não consegui nem voltar. Tô bolado agora, hein? Pô, eu tentei defender, hein? Pô. Mas aí, caraca, que... Nossa, até deixou o cara fazer gol. Meu Deus. Caraca. Foi muito bom, foi muito bom. Eu assisti de camarote aquele gol. E o pior que foi, é muita cagada. O cara me levantou sem querer. Ah, o cara do time adversário jogou a bola pra trás só pra não acertar a chuta. O Pelain já pegou. Grande Pelain. Grande Pelain. Eu não tenho turbo. Ai. Ah, bateu no cara. Não tenho turbo. Só precisar de turbo, time. Eu vou em cima. Eu vou agora. Pô, doido. Pô, eu pego o turbo do cara. Ai. Droga. Boa, Pelain. Não, hoje não. Já esgotei meu saldo de cagada hoje. Eita. Eu vou pular pra frente e acabei dando double jump. Como assim? Ah, batendo o Pelain. Pelain. Porra, Pelain. Ai, te ajudei, hein? Ô, louco, louco, louco. Ah, foi empurrado. Que mancada. Mal daria isso, hein? Porra, Pelain. Confiar em você. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Vai, Pelain. Vai, Pelain. Vai, Pelain. Vai, Pelain. Porra, meu. Ah, não. Foi mal. Não te vi, não te vi. Nossa, Pelain ainda dominando. Dominando. Rapaz, eu choro. Eu só tô sendo empurrado nessa parte. Impressionante. Nossa, eu também. Meu Deus do céu. Me deixa em paz. O pior é que naquele gol que eu fiz, tipo, eu fui empurrado, mas eu consegui completar com um gol. Essa foi a cagada. Foi a empurrada dos caras. Terei me empurrado. Ah, turbo. Ah, não. Deixa. Pô, você viu que eu já ajudei ali, hein? Você viu, né? Dividi. Sai daqui, desgraçado. Volta, 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 volta. Ah, é minha, 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 minha. Ah, não. Na travessão. Não é sua, não, hein? Ih, rapaz. Ah, não. Nossa, o que eu fiz ali? Não, Pelain. Ah, rapaz. Sobrou dois, né? Não, Pelain. Quase. Porra, Pelain. Para de dominar a bola e chute. P, isola a bola. Não domina. Só nesses casos. Beleza? Vai na bola. Nossa, quase, hein? Ah, não, quase. Confiei em você, Pelain. Joguei. É que eu tava sem turma. Eu tava só com dois. Não dá pra fazer muita coisa. Ah, eu avisei que eu ia na bola ainda, Pelain. Porra, meu. Olha o gol. Bora, Pelain. Ah, velho. Ah, foi empurrado. Pelo Pelain, hein? Queria falar numa e foi pelo Pelain. Sai da frente, Pelain. Porra. Caraca. Nossa. Ah, achei que eu fui muito mal na bola. Pera, maus com... Hum, deu feio. Nossa, que dividida. Acho que eu vou. E... Rapaz, que sofrendo. Espera. Vai, Cacá, isola a bola. Tô tentando. Tô sentando, mas tô tentando. Nossa, o cara virou pra me empurrar. Vai, tá voltando pra defesa. Ih, eu pensei que o Pelain ia acertar. Boa, a gente tem 30 segundos. Bora lá. Agora é tudo o cupo do Pelain. Se a gente perder, o cupo do Pelain. Ah, quase, quase, quase. Nossa, quase. Bora, Pelain, bora, Pelain. Manda no meio. Não, Pelain. Bora, Pelain. Ainda pensei que ele ia fazer o drag, porque ele saiu da parede. Não, Cacá, eu vou chutar. Ah, Cacá. Não, vai. Pega o rebote. Consegue pegar o rebote? Não, não. Não, eu tô da versão. Deixa cair não, deixa cair. Eu tava sem turbo. Ah, sacanagem. Eu fui de qualquer forma ali. Poxa. Se a gente ganhasse, ia ser uma última partida, hein? Foi quase. Foi quase. Então eu consegui, né? Bora lá, hein? Bora lá. Bora, bora. Que horror. Que horror. Que horror. Vai na bola. Não, quem vai na bola é o Pelain. Ah, é verdade. É um verde ali no canto. Tu é cego, hein, maluco. Não consegue, né? Ah, merda. Merda, merda, não. Uh, não, não. Quando eu fui levado ali pelo cara no canto. Decepção comigo. Caraca, eu quase fiz gol contra. Vai, vai. Ah, na trave. Quase. Não consegue, né? Ai, nossa. Eu fui seco. Seguimos andar no meio. Eu fui em cima da bola para atrapalhar o cara. Aê, moleque. No ângulo. No ângulo certinho. Calculado. Onde a coruja dorme. Né? Ó. Olha. Coitado da coruja. Eu fui até embora, coitado. É. Chutão contra o trupe. Saudades da coruja ali. Saudades da coruja. Não tem nem onde ela fica ali também. É verdade, né? Vai ficar onde ali. Hum, mal. Porque eu tô voltando para a defesa. Olha o lance. Ah, não deu. Tive... Não consegui. Veio muito rápido. 90. Vou pôr do Pelain. Eu tava me ajeitando ainda. Grande lance do batimoro. Eu tô de cara com ele ainda. Com o H, sei lá o quê. Vai na bola. Boa, Pelain. Ai, dessa vez não deu certo não com o nosso lance de kickoff. Vai dar, vem. Tapeia. Hum, rapaz. Se eu ajeitasse o aéreo direitinho, eu fazia. Boa. Muito obrigado. Dezão de curso. Tirei. Ô, louco. Eu vi o corte aqui de camarote, hein. Ô, louco. Foi bonito esse freestyle, hein. Boa, boa. Que toque, hein, como. Na moral. Valeu. Rapaz. Que isso, hein, coca. Que isso, moleque. Ao vivo. Ao vivo. Caramba. Acordei. Fala aí. Dois dias sem jogar. Agora eu já voltei a jogar bem, pô. Tava só aquecendo no começo. Pra vocês erram. Olha, o freestyle é o freestyle. Eu tenho um. Boa, colo. Ó, no meio. Eu pensei que o Pelain tava ali. Ele sumiu. Boa, Pelain. Agora ele vai. Nossa, o cara tirou. Quase. Eu acho que eu também não ia conseguir meter no gol, não. Porque eu subi muito. Ô, caca. Não faz isso não, velho. Ué, o que eu fiz? Boa pergunta. Oxê, não era eu não. Era o Pelain que tava ali. Eu tava voltando ainda. Nossa. Vai, time. E, rapaz? Pô, foi ajudar você. Só atrapalhei todo mundo. Eu fico. Ô, louco. Boa, Pelain. Boa, Pelain. No meio, Pelain. Nossa. Nossa, quase. Nossa. Ah, sei lá o que aconteceu. O Bob bateu em você. Aí, depois bateu em mim. Foi uma traição. Nossa. Eu ia defender isso, hein. Eu ia defender. É que tem que tirar ainda. Tem que tirar. Parabéns, cara. Parabéns. Caralho. 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 Deu merda. Deu merda. Deu muita merda. Deu muita merda a minha atirada. Deu muita merda. É, tinha um cara também do meu lado. Rapaz, fui fechar a porta aqui. Fiquei até a ficar aqui no jogo. Ô, ninguém foi na bola, não? É, eu não vou na bola quando tem um cara do meu lado. Pensei que eu já tinha pegado a manha. Ô, louco. Os caras ficaram pistola. Ficaram pistola, hein. Pistola, ficaram pistola. Ô, joira. Pistola, hein. Nova modalidade de pistola. Pistola. Mas time, ninguém tá no meio. Time, alguém acompanha comigo. Culpa do Pelai, né? Tirei. Boa. Ah, quer perder não, senão eu vou me sentir culpado. Porque eu fiz um gol contra, entre aspas, né. Nossa senhora. Olho no lance, hein. Uma apeline boa. Ih, a bola está voltando. Fiz merda. Boa, Colum. Sai de cima de mim. Consegue afastar. Deixa. Nossa, quase, hein. Você ainda ajudou a dar um double jump. Um double... Foder da hora, hein. Exatamente. Ô, louco. Pelain e Almito, ô, Pelain e Almito. Quase. Ai, nossa. Quase que eu fiz um negócio sensacional ali. Ih, rapaz. Sem turbo. A Enid turbo. Quase. A Enid turbo. Vai para o meio. Ih, rapaz. Ah, não, 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 não. Ah, velho. Que que eu fiz? Que que eu fiz? Ih, rapaz. É uma hora, é o Pelain vacilando. A outra sou eu. Agora é você. O que vai ser o próximo? Será que vai ser time completo? Tem mais alguém? Ou será que vai ser ninguém? Putz, velho. Eu tô torcendo que deve ser ninguém. É minha. Vai, 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 vai. Ah, não. Ah, pô, caca, culpa tua, hein, meu. Ah, Pelain. É minha. Nossa, eu vou... Ah, o cara tirou. Quase, mano. Era só mais um segundo. Sai com o... Ah, tomei empurrando, Pelain. Vamos lá, time. Deixa que eu vou. Ah, já era. Peraí, já era não. Temos cinco segundos. Deixa mais cair no chão não. Agora... Vamos lá, eu acredito. Não, Pelain, não, Pelain. Ah. É. Pô, Pelain. É, foi bom. É, foi por pouco. Bom, é isso, né? É isso aí. Mas só sei que eu marquei um golaço nessa partida, no ângulo. É... Fiz um gol bonito de freestyle. Fiz um gol contra também, sabe como é a vida, né? Quando você faz dois gols bonitos, você acaba fodendo o time depois. Normal. É de lei, é de lei, de lei. Sim. É o carna, né? Isso aí. E é, né? Tomei dois dias sem jogar Rocket League. Olha que dá, galera. Tava aquecendo. Isso aí, valeu. Tava aquecendo. Tava aquecendo.